Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina, é um cheiro geladei Carolina, Carolina, gente que nunca dançou Carolina, nesse dia quis dançar Carolina, só por causa do cheirinho Carolina, todo mundo tava lá Carolina, 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 Carolina Foi chegando o delegado Carolina, pra olhar os que dançavam Carolina, o xerife entrou na dança Carolina, e no fim também cheirava Carolina, Carolina